Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Colocations with the verb to have. E o que quer dizer isso? Eu vou falar sobre frases, expressões que são muito comuns utilizando o verb to have. O verb to have que significa ter, mas em cada contexto ele pode ter um significado diferente também, né? Então a nossa primeira colocation é assim, ó, have a doubt, have a doubt. Então have a doubt é ter uma dúvida, ter uma pergunta a fazer, né? Example, teacher, I have a doubt about this. Teacher, I have a doubt about this. Então, professor, professora, eu tenho uma pergunta sobre isso aqui. Have a jog, have a jog, que é correr, né? Example, you should have a jog in the evening. You should have a jog in the evening. Então você deveria correr à noite. Vocês entenderam as nossas dicas de hoje? Se você gostou, dá aquele curtir aqui embaixo. Inscreva-se aqui no Inglês Grátis com Daphne pelo YouTube. Pra se inscrever é só clicar aqui. Clica aqui que você vai fazer a sua inscrição gratuita. Te vejo na nossa próxima dica. Bye, guys! Tchau, pessoal!